que eu quero dar os parabéns para a Ferrari, depois de vir duas pole positions bons desempenhos pelo que se previa para a temporada e no final das contas com um duplo undercut como diz o Gabriel Curti ela consegue um ótimo resultado nesse GP da França, do qual se esperava bastante, ficando fora dos pontos com Carlos Sainz o undercutado em 11º e o Charles Leclerc claramente muito bem ao longo de todo o final de semana terminando em 16º numa corrida entre todos os pilotos terminaram, eu pergunto para você, Evelyn Guimarães a nossa Evelyn St. James Evelyn que diabos aconteceu que cacete aconteceu com a Ferrari na França Bom, a explicação deles foi pneus eles não conseguiram entender os pneus desgastou demais tiveram muitos problemas principalmente com o pneu traseiro e é isso essa é a explicação que a Ferrari deu para a pifia participação dela nesse final de semana e como se não bastasse ainda se auto undercutada undercutada porque foi quando eles quando eles começaram a fazer nessa gracinha na corrida eu não acredito que a Ferrari está fazendo isso eu não acredito mesmo que a Ferrari está fazendo isso e além de ter feito isso de ter tido a pachorra de fazer isso com o Sainz o Leclerc ainda terminou a corrida muito mas muito atrás do Sainz então assim por quê então assim estragou a corrida do Espanhol que até poderia ter feito uma corrida melhor ou pelo menos terminado nos pontos e simplesmente deixou enfim deu tudo errado a Ferrari olha uma vergonha de verdade depois de ter conseguido se recuperar e mostrado alguma evolução nas pistas de rua e até ainda que em Baku ela teve problema ela tem problema de ritmo de corrida não é isso é uma questão que ela tem desde o começo do ano desde o começo da temporada ela vai muito bem em classificação é verdade mas em corrida ela tem muita dificuldade e ontem ficou muito mais claro isso né de além do desgaste excessivo a própria a própria estratégia deles então assim não sei aonde eles queriam chegar com aquilo nem o que eles queriam provar mas assim se continuar desse jeito a McLaren vai nadar de braçada nessa nessa luta ali pelo né pelo top 3 da Fórmula 1 e aí Legenda por Sônia Ruberti